Opa, e aí pessoal, para mais um vídeo de Dead Ahead, e neste vídeo será mais sobre algo que vai ser um guia para jogadores iniciantes e, bem, para os jogadores que também não são cientes de ficar gastando item à toa e tudo mais. E a primeira coisa é sobre as missões. Você não pode jogar missão feito desgovernado, colocando a primeira unidade que fica com custo bom ou coisas adversas. Não é essa que funciona, você sempre tem que esperar, ver qual é o zumbi mais forte, ou se vai ver um zumbi corredor, para no momento que aparecer, tu colocar e ela ir em frente. Ah, e também, outra dica valiosa, os barris. No início, quando tu ainda não tem itens de alta potência, como uma torreta, o gerador, hidrogênio, o molotov, Coloque os barris, pois eles são bem úteis, principalmente para cobrir em cima do oponente, né? E também tem o barril vermelho, que ele te ajuda muito, do início ao final do jogo, ele te fuda bastante. E, bem, também tem outra dica valiosa, que é a ver com os itens. A primeira coisa que você tem que fazer nos itens normais, quando você vê, não é para focar primeiramente no conjunto do item em si, mas em itens com atributos para o início do jogo, para as tuas unidades, pois elas estão fracas, elas têm que ter atributo forte, alto, para aí sim, mais para frente, quando tu começa a pegar conjunto bom, com conjunto de itens bons, fazer combinações boas. E, outra dica, que é bem interessante também, é para os jogadores que não gostam tanto, assim, de ter perrengue com insectoide. Tem atualidade, a melhor estratégia é Copolina, que já está bem avançado no jogo e tudo mais, então a Copolina deve ter um alcance muito alto. Ela, como pode dizer, ela tem um Sprite bem pertinho do ônibus, que se a Copolina ficar lá, o insectoide não pula em cima dela. Mas, é claro, se ela sair daquele Sprite, ele vai pular e vai fazer tanto dano no ônibus, ele ainda vai matar a Copolina. Pouca chance dela sair viva disso. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E, bem, o próximo vídeo está chegando para ajudar vocês. Só isso que eu falo. Falou!